As exportações do agronegócio brasileiro ultrapassaram 9 bilhões e 100 milhões de dólares no mês de julho. O setor representou quase a metade do total de exportações do país no mês passado. O destaque foi para os embarques de carne de frango in natura, que somaram 410 mil toneladas, um recorde para o mês. Além das carnes, as outras principais cadeias produtivas do agronegócio com vendas para o exterior foram a soja, o café, produtos florestais e produtos da cana, como o álcool e o açúcar. Além disso, as importações somaram 1 bilhão 150 milhões de dólares, uma redução de 23,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, a balança comercial do agronegócio para o mês de julho ficou com saldo positivo de quase 8 bilhões de dólares. Os dados estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura. De Brasília, Ana Gabriela Salles.